Beleza? Se liga só, vou mostrar pra vocês os modelos que chegou pra gente. Vou tirar a máscara aqui só pra gravar o vídeo, então se liga só. Presta atenção de mim. Aqui são bermudas impermeáveis. Aquela que quando você bate a água não molha. Tactel. Isso aqui é lançamento. Ó. Aqui é refletivo. Tem essa cor. Tem Lacoste. Refletivo. Tem esse modelinho aqui. E ó. Ele tem toda essa parte da regulagem, ó. Esse modelo é refletivo. Eu também tenho esse outro modelinho aqui. Uma e BMW. Esse daqui ele é um elanca, sabe? Parecido bastante com aquele as calças ou shorts de treino. Que fica mais justo no corpo. Você pode ver que essa parte aqui ela já é mais justa. E o zíper dela é baqueado. Então são vários modelos pra você fazer a escolha, certo? E você que quer receber um por um os modelos. Eu só pedi um catálogo aí que eu mando as fotos dos modelos preços. Pra você ter o contato direto com a gente. Pretinha listrada. Lembrando que a gente tem um modelo que é refletivo. E tem esse outro modelo que é só com selo, tá? Todas de tactel. Essa arara aqui é só tactel. Ó. Vai. E aqui é o seguinte. É R$69,91. Se você pegar duas, sai R$65,00 cada. E se você pegar três, sai R$60,00 cada. Quanto mais você compra, menos você paga. Aqui é o seguinte. Refletivo aqui, refletivo aqui, refletivo aqui. Material é lanca. Não é tactel, certo? Ó. Ela é mais justinha. Cinco estampas, cinco cores. Quer receber a tabela completa? Eu só chamo eu aqui. R$79,90. Aí depois. Aqui é o seguinte. Todos os modelos de camiseta de time, ó. Nigéria. Real Madrid. Esse time aqui eu nem sei o nome. Chegou pra nós. Esse aqui também chegou. Barcelona. Rosa. Chegou também Real Madrid. Top. Juventus. Essas camisetinhas aqui, aquelas umas que é as primeiras linhas, tá? Primeira linha importada. Se você quiser receber a tabela completa, só chamar eu, ó. Filézinha. E aqui é o seguinte. É R$71,00 se você pegar duas, sai R$60,00 cada. Pegando três, sai R$56,00 cada. Quanto mais você compra, menos você paga. Eu tenho a tabela completa com o volume de peças que você tem que comprar pra sair o menor preço, certo? Então, tá tudo o modelinho aqui. Vou guardar uma por uma. De boa. O nosso trabalho aqui é o seguinte, cara. A gente, quem sabe, faz ao vivo e ao vivo. Sem corte, sem nada. Já falei uma vez. Vou falar de novo. Mostra os modelinhos da guarda no cabide. Que é pra você que tá vendo, saber que a gente é atencioso e cuidadoso e é sistemático também, viu? Então, por isso que eu só mexo com coisa boa. Pra você que tá me vendo vindo. Ó. E também a gente recebeu vários modelos das camisetas daquelas de algodão fio 30.1 penteado, tá? Essas camisetas aqui, ele é o seguinte, ela não encolhe. Porque ela já vem lavada da fábrica. Ela é feita no algodão fio 30.1 penteado. Que é um algodão bacana, certo? Essas aqui não são original, mas é feito numa malha boa. Que é o fio 30.1 penteado. Tem várias estampas, vários modelos, certo? Uma é 40, duas sai 70, 3% ou 4% e 20. A partir de 4 sai 30. A partir de 10 tem um preço diferenciado. Se você quiser receber a tabela completa dos modelos, é só chamar eu aqui que eu passo a tabela, ó. Vou mostrar alguns dos modelos que a gente tem aqui, pra você que tá me vendo ficar ligado, ó. Tem Nike, Lacoste, Lacoste assim, New Era, Adidas, ó. Então é o seguinte, tá? Todos os modelinhos aí, certo? Os produtos bacanas. Se você que tá me vendo, tem interesse em adquirir, quer comprar um produto bacana, é só chegar com nós, que nós já desenrola. Ah! Também tô tendo aqui o scanner, certo? O scanner aqui é o seguinte, ó. NK6. Preto com laranjado. Azul com preto. Vermelho com preto. Três cores novas, originais, de R$ 139,99, certo? E também tem o NK1. NK1 original, R$ 79,90. Então, é isso. Se você quiser receber a tabela completa, é só chamar eu aqui que nós tá pra desenrolar. Tchau. Tchau.